Olá galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui pra vocês Dirigindo pra vocês uma maravilhosa final de tarde Começo de tarde que liga, perdão, 12h31 Galera, é o seguinte A galera estava me perguntando o que eu achei de duas marcas A primeira eu ainda estou analisando Certo? Que foi o FreeSky M Certo? E eu já estava vendo um pouquinho do Globo Offset GS120 Pro Veja só galera, a galera perguntou assim Leandro, o que você acha desses dois aparelhos? Queridos, é o seguinte Eu já tive um FreeSky Mini E transformei ele em Globo Offset GS120 A interface é muito bonitinha, mais levezinha, bem fluida Porém, como vocês sabem A Globo Offset, ela trabalha com o servidor G-Share Em relação a essa nova marca, galera Pra quem quer engrajar nesse aparelho Na minha opinião, que não tem Vamos supor, você não tem nenhum aparelho na sua casa Você deu fim a todos Aí você agora quer começar do zero O primeiro aparelho que você quer pegar Claro que você vai querer pegar um lançamento Então, em relação a esses aparelhos Não vou nem focar em outras marcas Vou focar nesses aparelhos aí No GS120 Aí sim, valia a pena você adquirir Porque a Globo Offset, desde a época do GS120 Vocês sabem que alguns lotes não foram ACM Isso não foi... isso foi um erro de fábrica Depois, lançou o GS120 Plus Que aí já mudaram a memória NAND Flash Depois disso aí Ele lançou agora o GS120 Apesar que ele lançou 130 E por aí vai Os outros modelos do GS240 Tudo GX Entendeu, galera? Eu não procurei saber Que tipo de processador ele é Se alguém puder deixar nos comentários Será bom porque eu faço outro vídeo Ele sendo GX Eu não recomendaria Ele sendo Alitec Também é um pouco difícil de recomendar Ah, Leandro, mas por quê? Porque é o seguinte, galera Todos os lotes que são GX ou Alitec Geralmente se transformam em outros aparelhos Da G-Chave O que é que acontece nisso aí? O que é que acontece é que simplesmente Você está só mudando a carcassinha Que parece que até a carcaça é idêntica Entendeu? Então, na minha opinião Que vocês estão querendo Eu mesmo Não pegaria assim de cara Eu primeiro abri Primeiramente Fazia o quê? Ia analisar com calma Verificava como ele está Aparelhos novos Vocês sabem que é normal Eles ter bugs Isso aí é fato Mas em relação ao aparelho Vocês analisam melhor Ver se realmente vale a pena Entendeu? Porque, como a gente sabe Tem muitos outros aparelhos no mercado Não vou ficar aqui dizendo marcas Porque a gente está focado no GX120 Quando eu vi o GX120 Normal Que se transformava no FreeSkymax Até naquele Milbox GT Era Milbox GT Se não me engano Eu acho que era Um que era GT no finalzinho Que era GX também Se transformava Então Isso me desanimou muito galera Porque É muito frustrante Você ter um GX120 Eu estou dando só um exemplo Você ter um GX120 na sua casa Ele sendo Estou dando só um exemplo Ele sendo GX Aí você pega um GS130 Ele foi o Alitec Estou dando só um exemplo Pelo menos você está pegando Processadores diferentes Comportamentos diferentes E links diferentes Agora Quando você pega um GX Aí pega outro GS640 Essa GX Outro GS Vou dar um exemplo Eu não pesquisei ainda Sobre esse processador Do GS120 Pro Sendo GX de novo Só mudou Praticamente A minha opinião A interface Porque aquilo ali se muda Em qualquer tipo de atualização Em qualquer aparelho E mudou simplesmente O nome para Pro Eu estou cansado De ver aqui Aparelhos Que são a mesma placa Como vou dar um exemplo O DatoconSight aqui O Combat S4 Ele se transforma Em alguns outros modelos Datocon Entendeu? Seno Alitec Seno Alitec Então Você para quem não sabe O S4 É a placa do Energy É a placa do Energy Só mudou Que tem o nome S4 E a interface Que mudou Porque botou A interface do Alitec Também do Terra Dentro Do demodulador Que para ler ali Que o demodulador Do outro Do Terra É a Valink Botou no Alitec Só fizeram isso Mas a interface É a mesma do Terra Entendeu? Então o Combat S4 É só uma modificação De interface Isso é muito frustrante Galera Porque Não está barato O aparelho E nem vocês estão Com condições Para ficar tendo Aparelhos caros E Antes de ter Esse negócio De pandemia Lockdown Essas coisas todas Muita gente Já não estava Na situação difícil Já estava Na situação muito difícil Aqui no nosso país Então no meu modo De pensar Eu falo assim No meu modo De pensar Tá galera No meu modo De pensar O dinheiro Não está fácil Para gastar Com qualquer besteira Não Porque imagina Você agora Tem um GS120 Na sua casa Plus E de repente Você pega Um GS120 Pro Sendo a mesma Placa Imagina isso Qual o lucro Que você teve Com isso É por isso Que eu faço Assim Vou dar um exemplo Para vocês Aqui Eu falo Eu O meu jeito Vocês sabem O porquê Eu dei filme Os meus aparelhos Que estavam aqui Alguns eu doei Vou dar um exemplo Se eu tenho aqui O Mibosat E o Audisat Um desses dois Eu vou ter que escolher Qual dos dois Eu tinha que passar Eu dei fim O Mibosat Porque o Audisat Eu expliquei Tecnicamente Ele tem uma Refrigeração maior Então eu sei Que nesse aqui Eu tenho uma Vida útil melhor Certo Peguei o Mibosat Passei para uma pessoa Que realmente Não estava Com problema De saúde E ainda está Numa cama E só tem Isso aí como distração Então foi para a mão dele Certo Não cobri Dez centavo Porque quando eu precisei Ele sempre me ajudou Então Foi para a mão dele Então eu fiquei com um aparelho Com um servidor De uma marca Com um servidor Que é o Team Ghost Certo Estou com um aparelho Tanto é que eu dei fim Ao FreeSky Black Eagle Também Que foi o mesmo rapaz Que fez a instalação Lá do Mibos Na casa do meu amigo Ele que foi o instalador De lá Eu passei para ele Eu dei o aparelho Eu disse Não, fica para tu Tu vende aí Para tu lucro Tu vende aí Ele ainda me deu Um retorno de 150 Não é que eu disse Não, não ganho o dinheiro Do Guaraná Para botar gasolina no carro Pensei assim E ele me deu Então galera Eu fui dando destino A aparelhos aqui Estou falando eu Eu fui dando destino A aparelhos Que tinha servidores iguais Porque Não tem graça Um cá e o outro cá junto Então eu fiquei com Um aparelho da Team Ghost Servidor Team Ghost Um aparelho Do servidor Gixari Um aparelho Do servidor TSSQ E um aparelho Do servidor Do servidor É Dualabs Ou Superbox Como vocês queiram falar Que é o Atomic Xeon Então eu estou com Audisat Eu estou com Toconsat Eu estou com Eu estou com Frisky Eagle Então cada um aparelho Que eu tenho É de um servidor diferente Agora imagina Você tem um GlobalSat GS120 Daqui a pouco Você vai pegar Um GS120 Pro É o mesmo servidor O que é que você Está lucrando com isso Quando tiver um apagão Como você vai poder Ir para outro Vou dar um exemplo O servidor Gixari Passou por uma instabilidade Uma manutenção Uma trava Às vezes passa trava Até por meses Lembre-se disso Aí você pega Como você vai pegar O seu GS120 Plus E o GS120 Pro Vai resolver o problema Já que os dois Estão no mesmo No mesmo servidor É por isso Que eu sempre disse aqui É bom ter aparelhos Que tenha servidores diferentes Se você puder ter Um aparelho Que tenha Um Gixari Ótimo Se você puder Pegar outro Que seja Da Tengost Ótimo Você já sabe Que se um der problema Você já tem um outro Mas tem gente Que não percebe Isso ainda Consegue Pega aparelho Porque é moda E ninguém Está com dinheiro Tão fácil assim Para se gastar Galera Vocês tem que prestar Atenção nisso É por isso Que eu digo Para vocês aqui Que o certo É pegar um aparelho De cada servidor diferente Um Tengost Um Gixari Um TSSQ Por mais que o TSSQ Está faltando combate Os Comembol Mas tudo bem Vamos torcer que volte Aí Até agora Faianos que não se firma Toda grade Mas está rodando Aí depois você vai Para O servidor Ou Dualavis Ou Superbox Entendeu Vai de acordo Com o seu orçamento Entendeu Claro Mas eu não ficaria Com dois aparelhos No mesmo lugar Entendeu Agora Porque se caso Você tem um Se você já tem Um Globo Açado GS120 Na sua casa GS120 Plus Para que você vai pegar O GS120 Pro Agora como eu disse No início do vídeo Se você quer começar Do zero Aí sim É uma coisa Entendeu Mas nunca é bom Pegar dois aparelhos Da mesma marca Porque quando der problema No servidor Os dois caem Não compensa É bom pegar um aparelho Certo E outro aparelho Um aparelho de um servidor E outro aparelho de outro servidor Essa é a minha opinião Tá certo E foi assim Que sempre Quando eu tive estabilidade Eu nunca sofri Agora vocês entendem Por que eu nunca sofri Porque quando um Dava problema O outro estava rodando os HDs Quando um caiu os HDs O outro estava abrindo HD Quando um estava com delay O outro estava sem delay Entendeu agora Então É assim que eu trabalho É assim que eu uso Os meus aparelhos Se vocês quiserem Pegar essas instruções Você absorva para vocês Entendeu Lembrando que Se precisar de receptores Consolos ou celulares Na JR importados Tem Beleza Eu vou procurar Para saber direitinho Que processador ele é Tá certo E vou passar Essa informação Para vocês Eu na minha opinião Não pegaria O GS120 Pro Tendo o GS120 em casa Porque também está rodando Muito bem Com a grade completa Tudo tranquilo No IKS SKS 43 Tudo normal As mesmas grades Que o GS120 Pro abre É o mesmo Que o AZ America abre Que o Frisca Eagle abre Então veja O servidor Não foque No modelinho Veja o servidor Tá Se você já tem Um aparelho da GX Pule para Temgost Ou pule para Outros servidores Mas pegar Sempre Um AZ America Um Friscai Um GlobalSat Tudo a GX Quando der um apagão E aí Todos os aparelhos Vai ficar do mesmo jeito Com o mesmo problema E você não vai poder fazer Nada Beleza galera Então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto sempre Valeu